Opreche Mais uma Yeah, yeah Cê é louco, hein, tio? Tu rap e o drão Cê é louco, hein, tio? Tu rap e o drão NGL, meu mix Hoje eu acordei Mais um hit, ok Foi na barbearia Esse corte eu lancei Fui fazer favela sim Quando eu tava brequinha Brequinha de spin Brequinha de spin O rapper eu tô assando no case Partiu pra balada, já vou ficar com ele Chegou na balada, muito interessante Pessoa na sinta, muito ignorante Não para, não para, jogando essa rapina De balada, parte pra minha casa Chama as amigas sem tapos quebrados Chama as amigas sem tapos quebrados Se vou ver com a minha gang No copo tá mole, tá zen Dropei esse beat também Nesse rap lucro as de 100 Minha gang passou fazendo um score E os policiaos me pousou Pra rolar cara quem toca negu Eles pensando que é o topo No rolê de quebrada que nois não para Liga o drão que nois é levada No trap melody nois é rebelde Envolvida e não para Ali sempre baixinho Nois é black de spin Por trás do meu filmim Zé polvinho fica fio Queimando na planta e só no rasante Pique no clima, alucinante Vivo com a fonte do meu verdinho Pra não pagar de ser hunt NGL não pra moleque Que nois é febre Da zona norte As beats enlouquece Quando essa grite Chegando bem mais forte Eu não sei se e eu tô brizado Eu não sei se eu tô chapado Só tô vendo na minha cama Duas beats só de quatro Eu não sei, eu não sei, yeah Eu não sei, eu não sei, yeah Eu não sei se eu tô brisado Eu não sei se eu tô chapado Só tô vendo na minha cama Duas beats, só de quatro Eu não sei, eu não sei, yeah Eu não sei, eu não sei, yeah Eu não sei, eu não sei, yeah